Eu não estou preocupado em martelar-me num estilo, pegar em mim e pegar ali, ok, rap ali, pac, 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 e daí não sai, não. Eu não quero saber se digam o que eu faço no R&B, o que eu faço no R&B, ah, um Guilherme falava em relação a isso, isso é mínimo. Eu estou preocupado em fazer boa música.